Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e hoje estou aqui com vocês mais uma vez para uma aula sobre teoria do conhecimento. Em específico, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto geral da teoria do conhecimento e também apresentar a figura de Sócrates. Então, por isso, os nossos objetivos hoje é perceber os diferentes tipos e possibilidades do conhecimento e também apresentar esse filósofo tão famoso na história da filosofia e também tão importante. Então, desde já, cara estudante, pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis, sua borracha, faça suas anotações, porque na aula de hoje nós vamos explorar o conhecimento e também voltar até a Grécia Antiga para observar Sócrates, esse filósofo que tanto nos ensina até hoje. Bom, para a gente iniciar muito bem a aula de hoje, eu trouxe aqui uma reflexão para que a gente possa, desde já, parar um pouquinho, pensar filosoficamente e também introduzir o tema da teoria do conhecimento. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês, o que podemos conhecer? Perceba, o que é possível conhecer? Já parou para pensar nessa situação? Será que podemos conhecer algo? Será que isso é possível ao ser humano? Será que tudo o que você vê é real? Para para pensar um pouquinho. A realidade à sua volta, será que de fato ela é o que ela apresenta que é? Ou seja, será que é uma parede azul? Será que ela de fato é uma parede azul? Então, vamos continuar aqui. E se tudo for uma ilusão dos seus sentidos, o que é real? Qual garantia de que a realidade não seja um sonho? Já parou para pensar, então, se você nesse momento está acordado ou está dormindo? E o que te garante que quando você acorda, você de fato não está indo dormir? Ou o contrário? Hum, essas perguntas são realmente para confundir um pouquinho agora, mas isso é para levar à reflexão. E logo, logo vocês vão entender por quê. Quais as garantias das suas certezas? Então, caro estudante, você vai ter aí alguns minutinhos para você parar um pouquinho, pensar nessas perguntas, que daqui a pouco eu volto e trago uma possível reflexão. Mas é importante que nesse momento você escreva no seu caderno, escreva nas suas anotações aquilo que você pensa a respeito dessas perguntas e daqui a pouco eu volto e reflito junto com vocês. Música 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 Conseguiu escrever um pouquinho aí sobre essa questão? Conseguiu refletir exatamente sobre o conhecimento? Todas essas perguntas aqui vão nortear uma possível resposta. Então, qual é a resposta que você colocou? Qual é realmente a questão principal para você? Por isso, é importantíssimo você se questionar. Todas essas perguntas são voltadas para que a gente se questione, para que a gente reflita sobre a nossa própria realidade e perceba o que fato é verdadeiro, o que não é. A questão é a principal, a questão é questão, né? Mas a principal questão envolvida aqui na teoria do conhecimento é questionar, é perguntar-se sobre a realidade, é averiguar, por exemplo, quando, como, onde as coisas acontecem e se é que elas acontecem. Então é importantíssimo, estudante, que você, a partir desse momento, fique com essas perguntas que vão servir de possibilidades para que você reflita mais aprofundadamente sobre o que é a teoria do conhecimento, que logo, logo vou começar a apresentar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber nesse momento é que conhecimento pode ser entendido como o ato em que o sujeito se apropria do objeto de forma intelectual. Ou seja, você observa um objeto qualquer, você se depara com ele, os seus sentidos, o teu olhar, o teu olfato, o teu paladar, tudo isso percebe o mundo à sua volta. Por exemplo, quando você degusta um sorvete, pegou o sorvete, aproximou da boca, isso tem um cheiro, isso tem um sabor. Ou seja, naquele momento, os seus sentidos estão se apropriando, ou seja, estão captando aqueles sabores, aqueles aromas e isso vai ficar impresso na sua memória. Não é à toa que se eu falar, por exemplo, sorvete de chocolate, sorvete de morango, é possível que nesse momento você até mesmo sinta o sabor ou lembre do sabor desses sorvetes, porque em algum momento você já apropriou-se, ou seja, já esteve com eles em contato com os seus sentidos. Então isso é importante que, no geral, quando nós falamos de conhecimento, nós estamos nos referindo a esse contato que nós, seres humanos, fazemos com os objetos, fazemos com as coisas que estão à nossa volta. Então lembre-se, por exemplo, quando você se deparar com novos amigos, com novas cidades ou qualquer coisa nova que você encontrar no seu dia a dia, você vai estar se apropriando daquele objeto de forma intelectual. Por mais que você faça os seus sentidos se apropriarem daquilo naquele momento, isso vai ficar impresso no seu intelecto, vai estar lá em algum lugar, pode ser que você não lembre muitas vezes, mas em algum lugar esses objetos estarão no seu, na sua consciência, ok? Outra questão também importante é que conhecimento também pode ser questionado em relação à sua possibilidade, ou seja, a gente também pode se questionar na filosofia como o conhecimento existe ou não, ou seja, se ele é possível, se não é, se ele é possível, de que jeito ele é possível, Então essas são perguntas norteadoras que fazem com que a filosofia desenvolva o conhecimento e principalmente desenvolva a perspectiva intelectual, ou seja, o pensamento sobre o que é conhecimento, que é uma das perguntas fundamentais da filosofia. Então desde já, nessa aula, o que nós estamos fazendo aqui juntos? Nós estamos questionando, filosoficamente, se o conhecimento existe ou não e como ele existe, se for o caso, e principalmente percebendo qual é o conceito de conhecimento, qual é o conceito que nos leva a categorizar o conhecimento como algo importante. Por isso, a gente pode chamar a teoria do conhecimento de gnosiologia, ou seja, o estudo sobre o que é o conhecimento. Então, quando nós pensamos a origem, o fundamento, como se estrutura o conhecimento, nós estamos percebendo a própria filosofia enquanto conceituação, ou seja, nós estamos numa área filosófica que vai se dedicar ao que é conceituar as coisas, o que é dizer o que as coisas são, porque aí reside o conhecimento. Então, por isso, que quando a gente pergunta se é possível o conhecimento, a gente também tem que perguntar de que jeito o conhecimento torna possível. Por isso que o Chavinho está aqui fazendo assim, isso, 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 justamente para perceber. Será que é isso mesmo que nós estamos percebendo no nosso mundo, ao nosso redor? Por isso aquelas primeiras perguntas lá no início dessa aula. Então, agora, você vai parar mais uma vez para perceber esse questionamento, para perceber como o conhecimento é fundamental na nossa vida, e principalmente, como ele acontece. Então, vamos ver. Ao seu redor, o que você pode garantir que é, de fato, parte do seu conhecimento? Escreva uma pequena reflexão sobre isso. Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai perceber alguma coisa ao seu redor que você tenha certeza que conhece, ou que, pelo menos, a princípio tenha certeza que conhece. E aí, você vai se questionar como essa coisa é, de que jeito ela é, e estruturar para perceber se você realmente conhece ela. E aí, você escreve essa reflexão. Daqui a pouco eu volto e a gente reflete junto sobre essa resposta. E aí, você vai se questionar como essa coisa. Olá, estudante! Qual foi a resposta que você marcou aí? Aqui temos uma possibilidade de resposta, ou pelo menos alguns insights para a gente perceber uma possível resposta. Então, você verifica e perceba se a sua realidade, você consegue conhecer as coisas de fato. Muitas coisas do dia a dia estão diretamente associadas ao seu intelecto, ou seja, você instantaneamente lembra dessas questões. Ou seja, se você pensar numa lixeira, se você pensar num quadro, numa porta, na sala, enfim, essas palavras, é possível que você tenha muito instantaneamente na sua mente, agora, nesse momento, porque isso já está consolidado enquanto conhecimento na sua cabeça. Mas, mesmo assim, nós podemos nos questionar se, de fato, isso tem a ver com o conhecimento real, profundo, sobre a coisa. Então, é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. É possível que você não conheça todos os detalhes dos objetos, mas seu conceito geral. Então, é importante perceber o seguinte, uma coisa é eu entender, numa linguagem mais genérica, o que são as coisas. Em outro patamar, é necessário percebermos que as coisas têm suas complexidades, têm seus detalhes, e para conhecer, de fato, a coisa, ou a sua integralidade, nós precisaríamos aprofundar cada coisa desse item. E isso seria um trabalho muito difícil, ou, pelo menos, de áreas específicas, por exemplo, como profissionais que vão se dedicar a entender, por exemplo, as propriedades de um elemento químico, ou coisas do gênero. Ou seja, no momento em que a gente se dedicar à total estrutura da coisa, o que ela significa, o que ela representa, é um trabalho muito grande, que é feito e desenvolvido por profissionais de diversas áreas. Por isso, é importante, estudante, perceber que é provável que o quilo que você conhece ao seu redor seja muito mais referente a um conceito geral da coisa do que propriamente a coisa com seus detalhes e por aí vai. Pode ser que você conheça? Sim, eu espero que você conheça alguma coisa na totalidade. Mas, em geral, o conceito geral é o que, de fato, nós conhecemos. Ok? E agora, nós vamos aprofundar isso e entender que existem tipos de conhecimento. Então, essas formas de conhecimento, ou seja, como nós conhecemos a coisa, ela se expressa em diversas áreas. A primeira delas que eu trouxe aqui para vocês é a mitologia. Então, quando eu falo de mitologia, qual mito você lembra? Lembra dos mitos nórdicos, lá, falando de Odin e de Thor? Lembra dos mitos gregos, falando de Zeus, de Poseidon e por aí vai? Ou da mitologia brasileira, falando dos nossos Sacis, Curupiras e por aí vai? Não importa. Saiba que esse tipo de explicação da realidade é uma explicação fantástica, fantasiosa em algum sentido, mas que tenta esforçar-se no sentido de explicar a realidade para aquelas coisas principais que eu não consigo, no dia a dia, explicar conceitualmente. É uma explicação fundamental que muitas sociedades abordaram no início da sua convivência, da sua construção. Então, por isso, que é um sistema de crenças, toda mitologia, ela vai ter sempre em volta ali uma narrativa, algo que acontece com esses seres mitológicos e, portanto, elas vão tentar explicar uma determinada realidade, mostrar para as pessoas uma possível explicação daquilo, em geral, de forma muito fantástica, com a intervenção de deuses que enviam raios ou até mesmo semideuses que lutam com força sobrenatural. Enfim, não importa qual seja a mitologia, ou qual aquela você queira acreditar ou não, o importante é que um sistema mitológico ele é formado de várias crenças que, compostas, que juntinhas, elas formam a mitologia daquela região ou daquela cultura. Uma outra forma de conhecimento é o senso comum. E, como o próprio nome diz, é bem mais comum, né? São as nossas impressões cotidianas, as nossas impressões sobre a realidade. Então, por isso que os saberes cotidianos somados formam, né, crenças, preconceitos, tradições, hábitos e muito disso está no nosso dia a dia o tempo todo, ok? A filosofia entra como uma forma mais aprofundada de conhecimento, no intuito de mostrar os conceitos, de averiguar se as coisas realmente são do jeito que são e isso muito pelo ponto de vista da sabedoria. Por isso que, em termos gregos, nós afirmamos que a filosofia, ela traduzida na sua filologia, ou seja, na origem da sua palavra, filosofia, amor ao conhecimento. Ou seja, o filósofo, ou aquele que se dedica à filosofia, é o que vai buscar o conhecimento por amor, porque gosta daquilo, porque quer averiguar o que de fato é verdadeiro. A ciência busca nas leis naturais a explicação da natureza, ou seja, tenta averiguar através de dados de matematização como a realidade é, por isso ela é verificável e também possui métodos experimentais que fazem com que o conhecimento seja assegurado. E a religião que está presente no mundo há muito tempo e que é uma explicação através da crença, da divindade, daquilo que se aproxima até mesmo da mitologia, mas que tem a ver com o sentimento de religiosidade dentro do ser humano. Então, por isso que existe a intenção de religar, religar o ser humano com a sua divindade. Por isso a religião também é uma forma de conhecimento. Passando aqui, nós temos uma perguntinha para que você pare um pouquinho e perceba. Qual das formas de conhecimento você encontra mais frequentemente na sua realidade? Relacione a mesma com outro tipo de conhecimento. Então, responda essa questão que daqui a pouco eu volto e apresento uma forma também de responder essa questão. e aí Se inscreva no canal 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 E qual foi a resposta que você deu? Eu tenho uma aqui que vai te ajudar a entender se você foi pelo caminho correto Para a filosofia é importante entender a estrutura de como o ser humano conhece o mundo E para tal propõe formas com que o mesmo relacione-se com o conhecer Ou seja, então por isso que a filosofia se divide às vezes em racionalismo e empirismo Por isso que a filosofia se dedica a filosofia se dedica a essa questão de uma forma tão próxima que seja possível a cada um de nós perceber se somos mais empiristas, mais racionalistas ou se de fato um ou outro está correto Por isso, por isso cabe a cada um de nós refletir sobre a origem e como conhecer Por isso que hoje o Sócrates é uma figura tão importante para nós Quando ele afirmou só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa Ele estava mostrando que questionar-se não quer dizer que eu detenha todo o saber Mas quer dizer que eu devo reconhecer a minha ignorância em algum momento para poder conhecer Esse é o Sócrates que na história da humanidade e na história da filosofia é tão importante Que coloca um lugar em que nós seres humanos refletimos sobre o conhecimento e buscamos cada vez mais o conhecer para que possamos realmente assegurar Então, por exemplo, se você descrever agora o que é isso aqui, esse objeto que está aqui na tela Como você descreveria essa garrafa, por exemplo? Então, pense um pouquinho e tente descrever o que essa garrafa representa, o que ela é Ok? Agora, as informações que surgiram, né? São suas, sujeito, ou são da garrafa? Você que tem aquela impressão sobre a garrafa ou é a garrafa que te apresentou o conteúdo dela? Quando você estiver com seus professores, com colegas ou com qualquer pessoa que seja Compartilhe isso que você chegou à conclusão E agora fica aí a dica para que você estenda posteriormente a essa aula, essa reflexão Uma garrafa pet verde Descreva ela E depois perceba se essa descrição tem muito mais a ver com você, sujeito, que está olhando para o objeto e conhecendo Ou se tem mais a ver com o que o objeto te oferece Por isso que na aula de hoje nós vimos diferentes tipos de conhecimento e formas diferentes de aquisição desse conhecimento Cada tipo de conhecimento vem de uma tradição diferente E também vimos em filosofia ou racionalismo são duas correntes muito influentes E também vimos aqui a figura do Sócrates apresentada nessa aula Aqui estão algumas referências dessa aula Fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês que participou dessa aula E nos vemos numa próxima oportunidade Tchau 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 Tchau